Você jantou rápido, hein? Pra gravar, né? Hoje, tão rápido. O que que teve hoje aí pra jantar de bom? A carne, o peixe. O peixe tava bom. Aí sim, aí é diferente, hein? Só não vai fazer por igual o cara que quebrou lá, falou que pra nutricionista dar macarrão pra ele que era... O macarrão era bom que era bicarbonato puro. Aí não, bô. Aí quebrou, pô. Aí não pode. Respeitável público! Além da bola, tem a honra de receber ele, Vitor Jacaré. O Jacadéis. O cara que é sensacional, ele é maravilhoso. Ele tem grandes histórias no Nordeste Brasileiro. É muito querido e tá jogando demais no Bahia. Você quer que eu te chame de Vitor, de Jacaré ou de Jacadéis? Você escolhe, meu irmão. O jeito que você achar melhor, meu irmão. Jacaré, Jacadéis, do jeito que você quiser. Quem manda é você. A galera te chama como? Jacaré? Aqui é mais Jacaré. Lá no Ceará era mais Jacadéis. Jacadéis, Jacadéis. É, garotinho. Ele é diferente. Tamo te chamando de Jacaré mesmo. O homem nasceu em Caririassu, Ceará. Isso. Quantas histórias lá, meu irmão? Bastantes histórias lá na infância, né? Com os meninos lá, os amigos da infância. Tem umas histórias lá pra contar, tipo, de jogo, amador. Essas coisas que a gente gostava de jogar muito, né? Antes de eu começar a jogar profissional, eu só jogava amador lá com a galera. E em 2017 foi que eu comecei a jogar mesmo assim no profissional. Ô Jacaré, tem uma história muito curiosa, cara. Você trabalhava na roça até 2017. Quer dizer, trabalhava. Não é muito o termo, né? Eu trabalhava assim, né? É, eu ia lá na roça enganar lá. Fingir que tava trabalhando. Porque não era muito minha praia, não. Como é que... Então, o cara que quer dar um migué lá na roça. A galera passa, você vai pro final. Não, é isso? É isso? Só pra dizer que tava lá mesmo. E fica com a enxadinha, dando migué. É isso? Isso mesmo. Meu avô ficava bravo, meu avô. Não vai sair do lugar, não. Vai ficar pra sempre aí. Aliás, você falou dos seus avós. É muito legal ver o carinho que eles sempre tiveram contigo. E você que é aquele menino que não... Aquele sítio formiga, o campinho tinha que se chamar Vitor Jacaré. Porque quantos gols você já fez lá? Todo mundo tem na história um campinho que passa e fala. Já guardei uns cento e poucos gols aqui. Pô, já fiz gol pra caramba lá. Rapaz, olha que é do lado de casa, né? É praticamente o terreiro de casa lá. Saí de cara, já tô dentro do campo. Passava, tipo, quando eu não ia pra roça, né? Que eu tava em migué, passava o dia ali no campo. Chegava da escola, ia pro campo. E às vezes ia pro campo sozinho e ficava chutando lá. Porque, tipo, lá tem uma barreira muito alta atrás do gol. Aí a gente ficava chutando. A bola batia, voltava e eu chutava de novo. E assim, era a minha infância. E você fazia aquela batidinha do Luva de Pedreiro? Receba! Receba! Treinava, né? Não era perfeito igual a dele, mas toma aí. É, graças a Deus, senhoras e senhores. Vira lá, o brasileiro aí é o melhor do mundo, pô. Melhor do mundo, pô. Receba! Receba, papai! Viu? E sua avó não queria que você fosse jogador, né? Não, eu queria que eu fosse pra roça. Era escola e roça, escola e roça. Falei, isso aí não é o que eu quero não, pô. Quero é jogar bola. E quando ela viu o teu primeiro gol, o que ela falou? Pô, quando ela viu que as coisas estavam acontecendo mesmo, ela ficou muito orgulhosa de mim. Tipo, me agradeço bastante pelo que eu tô fazendo por ela. Que, graças a Deus, hoje as condições estão melhorando e tô ajudando ela no que posso, né? E quando ela viu meu primeiro gol, ela me mandou... Meu primeiro gol foi quando eu tava no calcário, né? Meu primeiro gol profissional foi no calcário. Ela me mandou mensagem feliz e, graças a Deus, tenho um carinho enorme por ela que cuidou muito bem de mim. Jacaré, por que que seu apelido é Jacaré? Cara, é um apelido de infância que um amigo meu colocou lá quando eu tinha uns seis anos, ele colocou esse apelido. Ele fala que é por causa da boca, né? Por causa da boca, Jacaré. Pegou Jacaré pra cá, Jacaré pra lá. Tipo, no começo eu falo, pô, mas Jacaré, Jacaré... Aí só que, tipo, depois eu fui esquecendo, tipo, tudo aí... Pegou, Jacaré e pronto. Aí hoje ninguém muda mais, não. É Jacaré pra todo canto. E a torcida do Bahia aí faz toda hora, né? O Jacaré. Pô, a comemoração lá só que gostei, viu? É, né? Gostei. Meu primeiro jogo já ser recebido daquela forma. É, eu acho que não tava nem nos meus melhores sonhos, assim, meus melhores pensamentos, tipo, chegar no Bahia, primeiro jogo, estrear, fazer gol. Claro que, tipo, eu tinha dentro de mim, eu quero fazer gol, eu quero fazer uma ótima partida, mas já chegar e a torcida me deu esse carinho aí que me deu aí no primeiro jogo, fora do normal. Tipo, assim, pra mim é fora do normal, porque, tipo, chegar no clube com essa grandeza que é o Bahia, né? Fazer um grande jogo e a torcida me acolher do jeito que foi acolhida. Só tenho que agradecer mesmo, de verdade, a esses torcedores. Você já acha que você faz aquele negócio do Jacaré e fica só corinho, metade do oi pra água, assim, ó, só? Pra dar o bote? Só aquela espera, hein? Esperou? Ela espera. E, ah, vai pra cima. Chegar, eu dou o bote. Se chegar, eu faço o gol, pô. Você falou que tinha as resenhas lá do pessoal da Várzia. Como é que era? Porque você, certamente, Jacaré, é aquele baixinho que toda pelada tem, o baixinho, que é rápido, liso e é mais jovem do que todo mundo que tá jogando e é furgado, que vai pra cima e diz pra todo mundo que quer fazer gol. Não era assim? Muito assim. Até hoje o pessoal, tipo, o pessoal lá do meu sítio lá, né? Sítio Formiga, fica comentando. Pô, quando ele era, quando ele morava aqui, que jogava aqui na Vázia, pequenininho, a camisa ficava parecendo um vestido pra ele, mas ele não tinha medo de ir pra cima do pessoal, dos adversários, pá, era liso, não sei o quê, mas na verdade mesmo era isso. Tipo, vim ganhar mais um pouquinho de corpo depois que eu cheguei no Ceará, né? Foi quando eu fui ter uma alimentação, uma suplementação melhor, tipo, ganhei mais um pouquinho de corpo, um pouquinho de massa, mas quando lá na Vázia eu era pequenininho, só que era um pequenininho abusado, viu? Que folgado, cara! Que história que teve! Teve alguma história que o cara falou, ó, moleque, deixa eu te falar, eu vou te levantar daqui. Teve algum ou não? Várias vezes, várias vezes. Você sabe como é a Vázia, né? Tive da rua de cima contra da rua de baixo. Isso mesmo, isso mesmo. Aí, tipo, toda vida que se encontrava, velho, o pau quebrava, ia pra cima, pedalava, tocava a bola, virava o roxo, eu sou, eu sou joelhado, né? E os c******, velho, torcida a c******, às vezes até jogando coisa, eu vou lhe pegar, seu infeliz, não sei o quê, respeito, não sei o quê, tudo isso. O Jacaré jogou em vários lugares legais, além do carinho que ele tem pelo Icasa, né, que você também passou um pouco, mas você tem um carinho enorme pelo Fortaleza, Ceará, agora no Bahia. No Fortaleza você chegou a dançar com o Gustavo ou não? Sim, sim, a dancinha dele lá que ele faz, sim, sim. Deu um Fortnite lá, né? Parceirão, gente boa demais, eu gostei do outro. Paizão, quando eu tava no Fortaleza, era meu paizão mesmo, assim. Era teu maior parceiro lá? Parceiro, no Fortaleza era ele. Ele e o Oswaldinho, né? O Oswaldinho também, gente boa demais. Aí tem o Boeck também, o Marcelo Boeck. É, você parece um pouco o estilo de jogo de Oswaldinho. Sim, sim, sim. Aí tem o Boeck também, que era um cara, tipo, espetacular, dentro de campo, fora de campo. Deu um respeito por eles, né? E o Rogério Senna, você pegou o Rogério. Pô, o Rogério Senna, trabalhei com ele um ano ainda. Tipo, fiquei seis meses com ele e seis meses na base, né? É. Aprendi, aprendi bastante coisa mesmo com ele também. Lá no Ceará, atenção, o futebol, ele é maravilhoso. Porque o futebol permite você encontrar pessoas pelo caminho. Você fazer lindas amizades. Como, por exemplo, eu tenho lindas amizades com caras que você jogou no Ceará. Fernando Pras, Sobis e Vina. Eu, olha, você viu que meu grupo é bom lá no Ceará. Bom mesmo. Bom mesmo. Vamos falar primeiro de papai Vina. O Vina falou que é seu pai. O Vina falou pra mim, eu adotei o jacaré. Menino é meu parceiro, ficava andando comigo. Gente boa demais. Vina, mandou uma pergunta aqui pra você. Pelo celular. Ele tá mandando perguntar pra você o seguinte. Pergunta, Edu. Primeiro, um abraço para a jacaré. E pergunte a ele onde ele estava na primeira reunião online do Ceará. Aí não, velho. Trairagem do Vina, viu? Trairagem. Fizeram um grupo e a gente ficou tendo reunião online, treino online, essas coisas, né? Primeira reunião eu tava na rede, no sítio. Na rede aqui, ó. Deitado. As galinhas passando debaixo da rede. Não tem jeito. Acontece. Às vezes a gente tá na reunião e você... Eu imagino que você tenha feito o quê? Vou botar a reunião aqui e vou ficar deitado. O pessoal vai achar que eu tô em casa. Mas no primeiro balanço vem uma galinha. No segundo mesmo. A maioria das vezes que eu tô no sítio, eu boto a rede debaixo da árvore. Fico lá debaixo da árvore. Aí botei lá, fiquei. Pessoal que não... É reunião, né? Botaram no grupo. Ficou assim, vou ficar aqui mesmo, deitadinho, pá. Quando eu botei aqui, que entrou todo mundo. Tá aqui falando, pá. As galinhas passando por baixo. É um minuto. Já, galera. Gente boa, parceirão mesmo, também, que me abraçou também de uma forma espetacular. Lá no Ceará, né, velho? Tanto que, tipo, o que ele ia fazer? Ele me chamava, me convidava, pra casa dele mesmo. Eu acho que eu ficava mais na casa dele que na minha. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Parceirão mesmo, moleque, moleque. Tipo, se dá bem, trata a pessoa bem. Porra. Eu morava de a pé do meu apartamento. Pro treino, pro CT, né? Acho que dava uns três minutos de a pé. Três minutinhos. Mas toda a vida eu falava, ô Bino, passa aqui em casa, tô cansado hoje, mano. Não dá pra me ir de a pé. Aí ele vinha da casa dele, passava lá em casa e levava pro treino. Acabava o treino, ele doido pra ir pra casa, porque ele morava mais longe, né? Doido pra ir pra casa, eu falava, ô Bino, espera aí, pô. Vou tomar um banho aqui, rapidão. Espera aí, tá com pressa, deixa ele em casa. Toda a vida que acabava o treino, ele deixava em casa. Parceirão, parceirão. O Vina gosta tanto do Jacaré, que eu poucas vezes vi isso. Ele colocou no Instagram dele, ô galera do Bahia, que a galera também gosta dele aí. Recebam bem, meu amigo Jacaré. Tá indo aí. Quando você fez o gol, ele fez o story. O Vina é muito legal. Já gravou aqui com a gente. Eu adoro ele. Espetacular mesmo, de verdade, ele, velho. Um carinho que eu tenho por ele também. Por ele, pela família dele, né? Pai dele, a mãe dele, a esposa dele, a Carol. E aquela tatuagem de cerveja dele também. Só ele. Ele é muito louco, bicho. Ele é louco, louco. É maravilhoso. E o Sobis? Tem alguma história boa com o Sobis ou não? Tenho. A reta final da Copa do Nordeste foi toda lá em Salvador, né? Aí eu cheguei no Ceará. Cabelo, tipo, liso. Cavanhato pintado. De louro, né? Aí, pum, se apresentamos, treinando. Aí viajamos pro... Pra Salvador. Chegamos em Salvador. Aí ele falou, pô, esse teu cabelo tá chegando não, velho. Vou te dar mil contas pra tu raspar o cabelo. Aí eu falei, não, você tá mentindo, mentira. Você não vai fazer isso não, né? Aí ele pegou e falou assim, você já viu eu mentindo? Algumas vezes eu prometi algo pra tu e não fiz. Eu falei, não. Ele disse, então, faça o que eu tô mandando. Mas depois pega a máquina aqui e corta. Ele pegou e começou a cortar. E o dinheiro? E o dinheiro? Aí depois acabou, ele me fez o Pix. Ah, é? Mas ele é muito... Gente boa muito. Me dava muitos conselhos assim, velho. Aprendi bastante com isso. Mas ele é maravilhoso. Faça aí o Pix você também, se você quiser. Raspar o cabelo. O Sobis, ele é fera, ele é gente boa. E ele vai fazer milzão do Pix pra vocês. Bahia. Você chegou aí, você se sente em casa, rapaz. Pouco, assim, muito pouco tempo. Se você for pegar uma temporada, duas, três. Parece a impressão que você tem que você já é. Já ganhou a torcida até pela sua dedicação em campo. E eu gosto muito de algumas histórias que você tem aí. Primeiro, você faz gol e faz dança. Isso é a cultura maravilhosa. Danças maravilhosas de jacaré. Desenrola, bate, joga de latim. Desenrola, bate, joga de latim. Qual que você acha que são as melhores danças? Quais são as melhores danças de jacaré? Pô, aqui no Bahia eu cheguei, né? Fiz aquela do bate que se enrola, né? Joga de latim. Lá no Ceará também eu fiz, tipo, quando eu tava jogando no Aspirante, né? Que a gente foi campeão. Fazia muito também o Piseiro. Gosto do Piseiro também, né? É. Quem me conhece sabe. Essas duas danças aí era o que eu mais fazia. Tipo, essa agora do Bahia que eu fiz, que deu, repercutiu, né? Bastante. E essa do Piseiro lá no Ceará eu fazia com mais frequência. E a torcida grita... Como é que é a música do jacaré lá que eles gritam pra você? Sou eu, o jacaré? Uma coisa assim. Sei que no primeiro jogo já inventaram, criaram música já. Já inventaram esse momento ainda. Atenção, MD Chef. Você tem uma pegada de MD Chef. Que é aquele moda casual de luxo. É que eu cheguei aqui, né? Cheguei com o cabelo maior, tipo, parecido com o dele mesmo. O pessoal falando... Aí eu contratou MD Chef, MD Chef, MD Chef. Você acha que o editor vai colocar as duas fotos? MD Chef e jacaré. Na chegada, você poderia facilmente falar na sua entrevista o seguinte. Eu gostaria de dizer a todos que estou aqui pra agradar o paladar do refinado. Refinado, um paladar da realeza. Um paladar da realeza e... Você é igual o MD Chef, assim, sabe? É, ele fala assim, ele fala assim. Vamos adquirir recurso pra tropa. A de... Ele é... Ele é... Pá, maluco. MD Chef. Aí está ele. Jacaré. É o MD Jacaré e o MD Chef. E aí no Bahia, qual que é o teu grande amigo? Porque se eu olhando aqui, o elenco do Bahia é muito recheado, né? De grandes jogadores. Tem também jogadores experientes. Quem que é teu parceiro aí no Bahia? Pô, cheguei faz pouco tempo. Tipo assim, minha relação com todos são boas, né? Mas eu acho que, tipo, com o Danilo e o Fernandes, que a gente concentra junto. Eu e ele, todo jogo a gente concentra junto. E também com o Borel, o Marco Antônio, que a gente vai, tipo, eles moram no mesmo prédio que eu, né? Aí a gente vai junto pro treino, aí, tipo, a convivência acaba sendo melhor, né? Tipo, com mais frequência, tem mais tempo junto, pá. Eu acho que esses três aí são os que são mais parceiros, assim, mais chegados. Então vamos já avisar o Boeck e avisar o Borel, né? O Borel também, né? Que você falou, né? Borel e o Marco Antônio e o Danilo. É, vamos avisar o Danilo, o Marco Antônio e o Borel. Que o nosso querido Jacaré é o campeão de dar migué nas caronas. Então deu a primeira, vai até o final da temporada. Ele não sabe dizer não. Então, não tem assim. Hoje ele não vai. Ele vai sempre pedir pra vocês. Ou eu tô errado? Não, você tava... Mas e logo quando eu cheguei, né? Porque, tipo, o treino, o treino, o sete de treinamento é longe de Salvador. Acho que é uns quarenta, cinquenta minutos. É lindo. O sete do Bahia é lindo. Ele é um pouquinho distante, mas é lindo o sete do Bahia. Sim, sim. Espetacular. Tipo, top. Tipo, campo bom. Estrutura boa, né? Aí eu cheguei sem conhecer ninguém. Só falando com o pessoal da diretoria, né? Aí, porra, como é que eu vou? Tipo, os primeiros dias eles botaram o motorista pra me levar. Levar e trazer, né? No hotel. Aí, depois eu arrumei meu apartamento. Aí, eu falei, porra, como é que eu vou pro treino agora, velho? E se eu vou dar um golpe? Eu tô tirando minha habilitação, né? Tô tirando minha habilitação agora ainda. Aí, eu disse, porra, hoje, como é que eu vou pro treino? Longe assim, né? Aí, eu peguei e falei com o cara, né, da diretoria. Ele pegou assim, não. O Marconton e o Corel moram aí. Aí, eu peguei e falei, ô, mas tem como separar com ele pra mim e com ele pro treino, não? Aí, o cara pegou e falou assim. O cara pegou e falou, não, eu vou falar com ele, então. Aí, falou, né? Aí, depois mandou mensagem, ó, tá tudo ok. Você vai vir com o Borel amanhã. Aí, eu falei, não, tranquilo, então. Eu acho que o Borel pensou que era só um dia, né? Já tá com uns 35 dias, então, vou todo mundo e volto com ele. Atenção, não vai mudar, Borel. Não vai. Se acostume. É provisório, provisório o Borel, provisório o Boeck, provisório também o Danilo. É coisa de três anos, a gente já passa isso aí, né? Rapidinho isso vai passar. Então, não tem essa de, ah, né? Três aninhos a gente já passou. Tem estilos maravilhosos. Agora tá baixinho o cabelo. Mas vamos botar aqui os cabelos do jacaré. Já foi MD Chef, já foi trança. O que mais você fez? Loiro. Moicano também já fiz. Qual que você acha que fez mais sucesso, assim, na sua pegada mais artística, tal? Que você fala, pô, essa aqui é tão diferente. Não, pô, esse MD Chef aí ficou bem, com o negócio mais destacado, né? Vou, 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 vou deixar de novo. Vou deixar de novo. Aí você pode escolher a melhor versão do jaca, do jacaré, do Vitor jacaré. Você é baixinho, mas você é forte pra caramba no campo, meu. Eu já vi vários, você tá jogando muito bem no Bahia, o Bahia fazendo aí uma temporada legal, interessante. E você tá, você vem, qual que é a dificuldade? Pra quem é baixinho, assim, com estatura não tão alta ali com os zagueiros. Pô, é, quando pega, tipo, o zagueiro grande, igual a gente pegou agora o, do time lá da Copa do Brasil, né? Eu acho que ele tinha dois metros, acho que é dois metros e alguma coisa. Tipo, a gente tem mais um pouco de dificuldade, porque a gente é baixinho, tipo, a bola vem, vem pra proteger, o cara com a perna grande, né? Botou a perna na frente e já, já, praticamente, toma a bola, né? Mas eu, eu, tipo, mesmo eu não sendo muito alto, mas eu tento usar bem o corpo, já proteger a bola, já deixar a bola bem nóis. E graças a Deus, velho, eu venho conseguindo fazer isso, né? Quando eu tô jogando ali por dentro, de centroavante, fazer um pivô, ajudar os companheiros ali. Mas eu não boto tanta dificuldade, não, pelo tamanho, não. Se a bola chegar em mim, eu tento, tipo, resolver da melhor maneira, tocar de lado, um, dois mais rápido, né? Qual que é o zagueiro mais, você tinha o sonho de jogar a Série A, tá? Tá? Realizando o sonho, realizou o sonho de jogar, agora tá jogando com o Bahia, tá, né? Tinha o sonho de jogar nos principais times do Brasil, está realizando. Como é que, qual o zagueiro que você fala, meu Deus do céu, esse, ele é muito chato. Ele é, quer bater na gente, ele é muito chato, ele marca em cima. Quem que é o cara que você fala, pô, meu Deus do céu, hoje é ele? Caramba, velho, eu joguei, tipo, o que eu achei mais difícil de jogar foi contra dos jogos que eu joguei, né? Tô falando, acho que eu joguei 10 jogos, desde o brasileiro, foi isso. Aí, 2021, eu sofri a lesão, né? Não joguei brasileiro. Mas, o David Braz é chato pra caramba. Ele é meu amigo, vou falar pra ele. David, olha isso, olha aí, David. Você tá muito chato, David. Jogamos contra ele lá, né, na arena lá do Grêmio. Rapaz, que eu tava no Grêmio na época. Rapaz, ele batia, pedia desculpa, desculpa, desculpa. Depois já vinha, já dava outra de novo. Ô, David, olha aí, você fica batendo e fala, Deus te abençoe para os outros, que eu sei. Uma vez, o Fortaleza foi jogar um torneio na França. E aí, Jacaré arrebentou no torneio, jogou demais. E ganhou aulas de francês. Você lembra desse momento? Está no Instagram, Jacaré Underline 10. Clube de Gloire e de Tradição. Clube? Qual? Clube de Gloire e de Tradição. Clube de Gois. De Gloire. De Gloire. E de Tradição. E de Trajébou. Por que você lembra dessa aula de francês? O que você pode trazer pra gente de ensinamento? Rapaz, levar de ensinamento, eu não sei muita coisa, não. Mas essa aula aí foi com o auxiliar do Rogério Senni, que ele é francês, né, o Charles. Isso. Tipo, era mais um conteúdo assim pra resenha mesmo. Ele vai... Atacar. 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 L'adversaire. L'averdecer. L'adversaire. 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 Le lion. L'adversaire. Mas você aprendeu Merci. Merci, você aprendeu. Merci. Eu sou um crocodilo. Não, eu sou um crocodilo. É espanhol. Não, não, pode aí. Eu sou um crocodilo. Eu sou um crocodilo. Aí, ó. É eu sou um crocodilo. Vai, fala aí de novo. Eu sou um crocodilo. É eu sou um crocodilo. Alô, França. Chame o Jacaré. Ele tá falando francês, hein? A última pergunta do programa, não sei o que faço, é você. É a alta entrevista. Faz uma pergunta pra você e tem que responder. Vai. Jacaré, qual o teu sonho, tipo, na vida profissional no futebol? Meu sonho, tipo, já tô conseguindo realizar, que é ajudar a minha família, dar o melhor pra elas, pra eles, né? E também chegar, jogar fora do país, tipo, num time fora do país. E quem sabe conquistar o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira, que eu acho que esse é o sonho de todo jogador, independente de qual o time esteja, em qual categoria esteja. Mas o sonho é vestir a camisa do Brasil, representar o país bem. E esse é o meu desejo, o meu objetivo. Eu tô trabalhando dia a dia pra isso, dando o meu melhor todo dia, pra que eu possa realizar esses sonhos e deixar a minha família orgulhosa. Não só a família, né? Mas amigos, o pessoal que torce por mim, deixar eles orgulhosos de me ver brilhando no mundo do futebol, né? Muito bem. Jacaré, todo mundo já tá orgulhoso de você. Sua história é linda, maravilhosa. E você é resenha demais. O Vina estava certo. Jacaré, ó. Vou dar tchau pra você igual a Jacaré, ó. Ah, garantia aí. Tchau, Jacaré. Jô, crocodilo, crocodilo. Bom, bom demais o papo com vocês. Só tenho que agradecer a oportunidade de participar desse programa. Eu que agradeço, meu irmão. Vamos aí, vamos que vamos. M Jacaré tá na faixa. Ah, MD Jacaré tá diferente. MD Jacaré in the house. Ele é diferente. Na casa. Sabe os senhores Jacaré, um gênio. E aí A Vina E aí E aí